Quando surge galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caiu de paraquedas aqui, meu nome é Flávio, inscreva-se no canal, ative o sininho e todas as notificações Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, direto já do meu celular, vai subir dessa forma para o YouTube Nem vou fazer thumb, capa, nada, porque eu estou com o notebook ocupado lá, então vai aqui pelo celular mesmo E é isso aí galera, então notícias quentíssimas aí, são 17 horas e 30 minutos O canal Verdão Show traz aqui a informação de que enquanto lá o Palmeiras acerta detalhes da saída do Matias Vinha, para quem pensava que o Palmeiras não iria ao mercado para contratar um jogador à altura E esse jogador sim, pode estar também vindo nos próximos dias, tem que aguardar a abertura da janela E o Palmeiras já começa a iniciar as conversas com o Mônaco, referente a contratação do lateral esquerdo Jorge Então Palmeiras aí, sai vinha, entra Jorge, hein? É galera, Palmeiras vai atrás aí no mercado Eu lembro quando eu falei atrás, há um tempo atrás, que o Palmeiras estaria atrás de dois laterais Antes mesmo da possível saída do Matias Então é isso aí, esse lateral chama-se Jorge Palmeiras já começou, iniciou as tratativas com o Mônaco Para adquirir em definitivo o lateral esquerdo Jorge Deixa nos comentários aí galera, seria uma boa O Jorge, aquele ex-Santis que foi para a Europa Eu acho que sim, eu acho que é um reforço à altura da sociedade esportiva Palmeiras Se você gostou, deixa o like, ative o sininho, se inscreva e compartilhe o vídeo Tamo junto, meu nome é Flávio e avante palestra